Falar a abertura no microfone pra galera do streaming. Oi galera do streaming, vocês que estão acompanhando pela internet não vão conseguir entender muito porque é um jogo presencial, mas fiquem à vontade pra assistir. E quem quiser saber mais, jogodapolitica.org.br, tudo que a gente vai jogar aqui hoje está disponibilizado online. Então quem quiser olhar lá o site enquanto a gente brinca aqui, fica à vontade também. Peraí, é meio ruim de fazer assim, mas peraí, vamos lá. Está todo mundo sentado com o lugar e feliz? Sim? Não? A Julia e a Laís não, elas estão sentadas no canto, por exemplo. Ah, então tá. Então vamos só esperar todo mundo sentar nos grupos. Não, 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 não. Deu certo aí, Dê, mais ou menos. Não, 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 não. Bom, vamos lá. A gente não tem tanto tempo, então eu vou começando, vou falando um pouco enquanto a Dê vai arrastando vocês para um lado e para o outro. O Jogo da Política é um projeto que surgiu a partir de uma pesquisa que a Carla, que está ali sentada, organizou, chamada Sonho Brasileiro da Política, que tentava entender como os jovens estavam vendo a Política e numa das perguntas e numa das respostas, na verdade, eles descobriram que os jovens não só estavam interessados em aprender sobre política, mas mais do que isso queriam aprender sobre política, mas mais do que isso queriam aprender sobre política, mas mais do que isso queriam aprender e achavam que o lugar correto e interessante para aprender sua política era essencialmente sala de aula. Por conta disso, elas procuraram a gente, e a gente hoje sou eu e agora a Dê também, que entrou no time, mas eu sou do Lab Hacker, meu nome é Pedro Marcum, e também a Enóis, que é uma escola de jovens jornalistas, para desenhar uma forma da gente discutir e aprender política em sala de aula. O resultado desse processo, que já tem dois anos, é o jogo da política, que é, na verdade, uma série de três jogos, três metodologias diferentes, para discutir executivo, legislativo e judiciário, e que são, na verdade, brincadeiras e formas da gente começar a se provocar e refletir sobre política. Não vai dar tempo da gente fazer todo o jogo da política aqui, porque, enfim, a primeira versão do jogo durava 18 horas, e a gente foi reduzindo, 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 e hoje, cada jogo dura, em média, três horas, três horas e pouquinho. Então, aqui a gente vai ter que fazer um mini pocket de experiências, para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando quando a gente quer brincar de política. A gente vai começar pelo jogo do executivo, e por uma parte específica do jogo do executivo, que é a discussão do orçamento da cidade de São Paulo. A gente chegou a pensar em fazer o legislativo aqui, por conta de ser uma casa legislativa, mas ele, primeiro, demora mais e, segundo, é menos divertido. E, para mim, o objetivo sempre maior de uma oficina como essa é que vocês se divirtam. E isso é uma regra que significa que, se vocês não estiverem se divertindo por algum motivo, vocês podem me chamar, ou chamar a Deus, ou chamar a Carla e falar, Mano, está chato para caramba isso aqui. A gente tenta mudar, se continuar chato e você quiser ir embora, você também pode ir embora. Mas, por favor, não fique aqui, se não estiver se divertindo, porque, enfim, não vale a pena. Então, a gente vai trabalhar com o jogo do executivo. A primeira coisa que eu queria, era só para saber o nome de vocês, que eu não vou lembrar, mas a gente pode lembrar de alguns, é que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, e, em uma palavra, o que é política. Certo? Começando por mim, eu sou o Pedro, política é autonomia. Não, 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 não. Não, 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 você está pulando, ela não falou, eu vi. Participação já foi, não vai me repetir. Não, isso é difícil. Não tem que rechar, se não é, se não é isso. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. Uma. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. A gente vai levantar da mão e falar do amor. 54 bilhões, 694 bilhões, 563 bilhões, 143 reais. Passa. 54 bilhões. 54 bilhões, para arredondar, né, vamos nos contar. É... O que significa isso? Quanto vale? O que dá para comprar? Nossa, não é fácil você nem fazer a compra. Para a coisa mais cara, eu quero uma coisa cara. Não, mas eu quero uma coisa tangível. Neymar. Neymar. Nesses dias apareceu essa comparação, ela é boa. Quantos Neymar você compra com 54,6 bilhões? Quanto custou um Neymar, não é lembra? 800. Sei lá, mas eu confio em você. Quanto? Um bilhãozinho. 800 bilhões. 800 milhões. 880 bilhões. Então, quantos Neymar eu compro com o orçamento da cidade de São Paulo? Pode usar calculador. A pessoa só que ela chutou uma bola, custa caro, sabe que ela chutou uma bola? O que mais? Além do Neymar, o que mais que a gente pode comprar com 54 bilhões? Uma cursão de Lamborghini. Quanto custa uma Lamborghini? 4 milhões. 4 milhões? Quantas Lamborghinis eu compro com 54 bilhões? 4 milhões. Isso. Quantas Lamborghini são? A herança do Mr. Deeds, que vai dispôr com mais de 10. Não. 10? 4 milhões? Não, 4 bilhões. Milhões. Ah, milhões? Ah, tá. São 54 bilhões e 4 milhões. Mais de 100, né? Mais de 100. Quantas Lamborghini eu compro com esse dinheiro? Cento e pouco. 100 Lamborghini? Mais de 100. Um pouquinho mais de 100. Se custar um milhão. Não, sei lá. 100 vezes 4 milhões dá quanto? 4 milhões. 100 vezes 4 milhões. Está 100. Espera aí, calma. Está tudo bem. Quais é exato? 100 milhões? Não. Pode usar a calculadora, pode usar o papel. 4 milhões. 4 milhões de reais uma Lamborghini. Quantas Lamborghini eu compro com 54 bilhões? 15? 15? 15? 13 mil. 13 mil Lamborghini. Bastante Lamborghini. Eu vou encurtar esse exercício que a gente pode ficar pensando agora, de não saber fazer conta. Mas a ideia é mostrar como que o fato é esse valor. Não faz muito sentido. E se a gente pegar o jornal de hoje e começar a folhear ele, a gente vai fazer o que é que a gente vai ver cifras que não fazem sentido. Então assim, você muda uma página, é, 690 milhões nisso, 20 milhões daquilo, 3 bilhões daquilo ouro. Como se chama mesmo? Eu, Pedro. Pedro, é que eu não estou acostumado a fazer essas contas com essas cifras tão enormes, assim, milhões, bilhões de perguntas. Não, fica super tranquila. Eu tampouco. E o ponto é todo esse. Não, mas você está acostumado, pelo menos, a levantar, a lançar as perguntas, então já está mais em conta. É, não, é fazer conta disso. Fazer pergunta é fácil, né? Vai, continua. Eu não preciso saber o restante, eu só concordo. Então eu acho que está certo. Mas a ideia é exatamente essa, né? Como a gente faz o valor de dar esse valor, mas a ideia é de como dizer, a gente vê a saúde do jornal, a gente tem que entender, a gente tem que fazer o canal. Ah, não sei quantos bilhões, quantos bilhões, quantos bilhões, quantos bilhões, e o que significa isso? E aí a gente cai no verbo comum. Quantos salários mínimos você consegue pagar, esse é o seu salário. Agora ainda que trabalha baratinho, que vai ser 10 reais mais baratinho, os salários mínimos, a gente consegue dar vários deles. Bom, esses 54 bilhões, 694 milhões, 563 mil, 143 reais, é o orçamento que a cidade de São Paulo tem para gastar com tudo aquilo que é ponto de competência municipal. E o que é tudo aquilo? O que é que se gasta o dinheiro público? O orçamento é dividido em várias formas, tá? Quando vamos projetar o orçamento. Uma delas, que é o que se chama de função de orçamento, são 29, são 29 grandes categorias de gastos. E a lei obriga a todo o orçamento estar dividido assim. O orçamento de São Paulo está dividido assim, o orçamento do Brasil está dividido assim, o orçamento de Peruíbe está dividido assim, e de Xancherense, da Catarina, também está dividido assim. Isso permite que a gente compara o orçamento, que a gente entenda prioridades. E o objetivo agora é vocês descobrirem e adivinharem essas 29 categorias, que é onde é gasto o dinheiro público. Vamos lá, quem diz um lugar onde é gasto o dinheiro público. Saúde. Educação. Folha de pagamento. Folha de pagamento não é uma função, mas é gasto em folha de pagamento, só que ela tem outra função. Ah, entendi. Segurança pública. Espera aí, vamos lá, vamos lá. Falaram saúde, falaram educação. Transporte. Transporte. Saneamento. Habitação. Habitação. Assistência social. Dívida. A dívida ganha. Uma cartinha maravilhosa aqui no mundo, super claro, chamada em cargos especiais. É um operador de chave copiadora, só para não falar disso. Assistência social. Assistência social. É, eu vou seriamente. O que mais? O que mais? Segurança já foi. Segurança dos parques, praças. Seladoria. Proteção de barcos e praças. Vigilância ambiental. Urbanismo. 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 É. A gente vai receber isso. Legislativo, pra comunicar pelo de abanço. Legislativo é uma função de governo. É. Tem mais um monte aqui, vamos lá. Energia. 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 Energia, partilha. Energia. Ó, tem mais um monte. Alimentação. Publicidade. Obras. Cultura, comunicação. Obras. Obras. Obras não tem essa cultura. Pavimentação. É manutenção. O que é manutenção de cidade, normalmente está em urbanismo. E pavimentação. Urbanismo. Urbanismo. Pelo menos pro município. O que mais? Custeio. Custeio do quê? O que é custeio? Custeio da máquina pública, do executivo, chama-se administração. Falamos de administração e do legislativo. Falta um. Abastecimento. Ah, judiciário. Não, judiciário não. Judiciário. Judiciário. Abastecimento não é uma função. Relações exteriores. A infraestrutura não é. Ciência e tecnologia é. Ciência e tecnologia, ela é a má profissão. Dentro dela você pode ter outras separações. Isso tem alguma coisa muito importante. Bem, né? Essa não. Bem, bem. Bem, bem. Esse aqui, mano, é super importante. Cultura. Uma treta. O Temer tava quebrando o palo. Previdência. 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 O Tira já tá lá. Já foi. Já foi. Direito de manos? Direito da cidadania. Direito da cidadania. Serviço e indústria. Então, essas são as 29 funções de orçamento. Isso quer dizer que todos aqueles 54 milhões, 694 milhões, 163, 143 reais, estão necessariamente divididos nessas funções. Ah, mas e o dinheiro que eles roubam? Eles roubam de dentro de uma dessas funções. Tem o menor. Não existe uma função de desvio. E fora de idade, 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 fora de idade. Não. Esse é o ponto. Ah, tá. Não é dividido de forma igual. Então, se vocês puderem na mesa colocar as funções, de preferência ordenado por número, tem sempre grupos rebeldes que fazem de outro jeito, mas se vocês puderem fazer ordenado por número, será melhor. O que quer fazer? Imaginar como isso é dividido. Vamos deixar. Ali é outro grupo. Aqui é um. Você tá nisso? Vamos deixar, tipo, fazendo aqui por cima? Quis, três, quatro, três, quatro, quatro, cinco, 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 seis, cinco. É, na ordem crescente isso, vendo o número do grupo. Qual que é a ordem? Só a numeração, a ordem da numeração que cada um funciona. Não, é, o grupo é esse. Tem uma coisa pra você. Ah, é pra virar pra mim? Deve ter que meu judiciário é a função. De cinco, de quatro... Quanto é isso aí? Vinte e nove funções. Não começou aqui, ó, do um, dois, três, da... Vinte e nove funções. De um até a vinte e nove. De um até a vinte e nove. De um até a vinte e nove. É, vinte e nove que qual que é? Reserva de contingência. Reserva de contingência. É, é que em caso de calamidade de todos. É... Agora a brincadeira é o seguinte, ó, cada mesa tem dois conjuntos das funções, caixinhas assim, né? Essa caixinha aqui tem o famoso material dourado, então em cada caixinha a gente tem 100% do orçamento. Então a ideia é usar esse material que representa todo o 54,50 bilhões. Essa plaquinha aqui equivale a 10% do orçamento, portanto equivale a 5,4 bilhões. Essa fileirinha, eu vou marcar ela depois, tá? Essa fileirinha equivale a 1% do orçamento, portanto ela vale... E essa daqui, esse cubinho, pequenininho, 0,1. Fica no atalho, o pequenininho... Ele vai montar ali, eles vão montar lá. Então eu vou distribuir o dia a pouco com o que vocês acham, eu vou contar, 100%, 100%. Significa que se utiliza todas as pecinhas da caixa, o bote sobre ela. Providência, tá aqui, ó, 9. Por favor, como é seu nome? Delícia, Delícia, você pode repetir? A plaquinha é 10%, a plaquinha é 10%, a fileirinha é 1%, e o cubinho é 0,1%. Tá, obrigado. Tem alguns que não vão ter nada, se você não destinar o orçamento para essa decisão, sim. Lembrando, a divisão é boa, como vocês acham que é, fecha o olho, se concentra e pense em São Paulo. Como vocês acham que hoje esse orçamento está dividido para a cidade? Não é como vocês gostariam que fosse, é como vocês acham que é. Isso vale para o orçamento municipal da cidade de São Paulo. E como está no momento? Como está no momento? Não é como você acham que é. O meu, falirão, falirão, porém dividir. Eu acho que 10% do voto, 10% do voto, 10% do voto, 10% do voto, 10% do voto. Eu acho que 10% do voto. São os mínimos previstos em Constituição, né? É isso, os mínimos que estão falando. E aqui em São Paulo, a Constituição não fala 15, mas 3,5, acho que 18. Então é 20% em saúde, 15% em situação, 15% em saúde, que é o que a Constituição prevê como a situação de saúde. Quanto de saúde? 20. Não, 15% em saúde. 20% em educação, são mínimos constitucionais, 20% em educação e 15% em saúde. Daí a colega está falando aqui que parece que aqui em São Paulo, hoje em dia eles aplicam 18% em saúde. Isso que aumentam 3% em saúde. É, 18% em saúde. Mas isso vai ser racional, acho que muda. É, sendo aproximado, se não a gente vai... A educação, 15%. Porque isso é o que não está escrito aqui, a dívida última. É saúde, 15% em educação, 20% em educação. São os mínimos constitucionais. Mas eu acho que eles querem isso, o direcionado. É, eles serão juntos. Tudo isso aí, mas a dívida pública... É de na segurança. Gente, quanto é que a linha aqui tem... Parece que aqui em São Paulo eles aplicam 18%. Eu falei 18 aqui, então claro... Na saúde. Na saúde. É. A gente também, o que é o corpo de saúde. É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É lá, a saúde, é, é... Mas vamos pôr o vídeo. 10% na segurança. Segurança? É, 10% na segurança. Segurança tá aqui. É que eles investem muito nessa porca aí. São 10% em casa, que é 1%. Não, esse aí é 1%. Aqui tem 2%. 10% tem que ser um inteiro. Qual que é 2%? Pega um inteiro, então. Qual que é 2% aí? 2% qual que é? Não tem nada de 2%. Então é 5%. Do que você tá falando que é 5%? Não, não. O pauzinho é 1 e 1. Quanto que é o Pedro? Peraí que eu não só posso falar isso. Alô? Oi, gente do streaming. Desculpa. Vocês têm meia hora pra fazer isso aí? Meia hora. Isso, dá tempo de discutir. Oi? É, eu acho que assim. Porque tem muita gente. Meia hora. Tem muita gente. Meia hora. Opa. Precisa. Obrigado. 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 Gente, faltam 10 minutos, vocês já podem ir caminhando para o consenso aí. Obrigado. 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 Cinco minutos. Cinco minutos. Quem não terminou ainda, por favor, termine. Coloque seus últimos cubinhos milionários. Obrigado. Olha só. Muito obrigada. Ficou. Ficou. Servi. Continuou com a privadação de conflitos. Obrigado. Então, lembrando que agora vocês vão passar limpo o acordo de vocês na primeira coluna do papelzinho que eu entreguei. É só pegar, contar os cubinhos e falar, 10 cubinhos, 10. Fácil. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Eu queria, muito brevemente, muito rapidamente, que cada grupo comentasse sobre o seu orçamento, destacando questões que no grupo foram, enfim, discussões, certo? Mais do que assim, ah, eu botei muito nisso, pouco nisso, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência. E se possível, e por se possível, eu quero dizer, faça, falem no microfone, porque senão a galera da casinha fala assim, mano, vocês não estão falando no microfone. Falem. Não, o que a gente estava trocando ideia aqui é sobre a questão da distribuição do orçamento. Lógico que a gente fez um chutômetro, mas a gente percebeu que há pouco investimento onde tem mais trabalhadores, que é na área do trabalho. Pouco investimento na área da saúde, da educação, da assistência. Aí tem umas áreas técnicas que a gente percebeu que o investimento pode ser bom ou não. Entendemos que não há investimento na área da indústria em São Paulo. E já, aí, como a gente lida com o LID, hoje no município, porque tem que ser líder da LID, LID é a empresa do LID, do margarina, do ovo. Aí a gente percebeu que ele investe um pouquinho mais hoje na comunicação, porque tem que avançar contra os pobres. Transporte público, a gente percebe que o investimento é muito alto, são 2 bilhões de reais. Só que é um investimento que não vai para os trabalhadores, vai para alguém. E a administração, a gente tem um investimento sincero. A gente pensou em investir um pouquinho mais na segurança pública, mas fizemos uma leitura que, se tiver educação, trabalho e saúde, que se dane a segurança pública. Aí é o susto da percepção da área da cultura, que o investimento é muito baixo. Só que toda a grana vai para os bancos, que é 50% vai para pagar a dívida da cidade, para os bancos. Massa. Resumindo isso. Outro grupo, queira comentar o processo? Valendo. A grande questão, o histórico anterior. Quer dizer, você pegar como se, vou fazer do jeito que eu quero, vou pegar do zero. Existe já um contrato que vem, já existe um histórico anterior que não dá para eu fazer de conta que não existe. Então, é essa questão. Por exemplo, 50% é de dívidas, mas para eu não reservar 50% para encargos especiais, eu preciso fazer uma auditoria. Então, não dá para eu fazer um orçamento ignorando o passado. Então, eu tenho que fazer primeiro, tomar conhecimento de como está, para ver como eu gostaria que ficasse. E aí, entra todos esses interesses que têm muito mais poder na Câmara do que no nosso vão desejo de um mundo ideal. Outro grupo? Então, a gente achou aqui que os que tinham maior prioridade eram o judiciário. A gente tomou como base os salários, que muitas vezes são mais exorbitantes. também, aqui ficou a saúde com 14,7%, a gente achou que é por aí. Previdência social 5%, educação 13%. Eu acho que esses foram os maiores orçamentos. Ah, deixa eu ver, encargos especiais. Acho que estaria aqui no judiciário, né? Não? Ah, é 11,2%. Desculpa, eu acabei, mas a gente, também uma coisa que eu observei aqui, que ciência e tecnologia 0,3% de inovação. A gente, a gente acha que o governo não dá muita prioridade para isso. É, enfim. É, tem divergências a mais, enfim. Mas, acho que é isso. A gente tentou ir organizando aos poucos e... É, a gente tentou ir organizando e é difícil. Massa. Último grupo. O nosso aqui, a gente começou com os téticos constitucionais de saúde e educação. Então, 50% só do orçamento já vai aí. Depois, a gente começou a discutir um pouco do que seria ou não dentro do município. Algumas coisas a gente acabou colocando com pouco, outras não colocamos. Depois, lembramos da previdência social, com um tantinho grande também. Encargos especiais com os juros. Urbanismo também, com um tanto, um pouco maior. E administração e transporte. O resto acabou ficando um pouco mais distribuído. De forma mais sintética, é isso. Bom, então, esse primeiro exercício era esse, da gente imaginar como é a situação que está agora. Com todo esse passivo e esse passado que a gente tem que reconhecer. O exercício agora é mais difícil, por um lado. O que é? O grupo se torna o prefeito. Vocês assumiram a prefeitura e precisam propor um orçamento para o ano que vem. A antiga gestão veio para cá? Não, vocês. Vocês agora são a nova gestão. Certo? Os secretários, as secretárias, os prefeitos e as prefeitas. E vocês precisam propor um orçamento. Qual é a regra? A regra é que esse é um orçamento que está sendo proposto para a cidade de São Paulo. E todas as ações que vocês tomarem têm consequências. Ah, eu posso reduzir isso. Pode. Só que lembrando que o processo orçamentário, vocês vão pegar isso, isso vai ser apresentado para a Câmara do Município, que precisa aprovar ou não esse orçamento. Certo? Dado essa regra, vocês são os prefeitos, vocês podem propor o que quiser. Então vocês têm aí 20 minutos para pensar o orçamento ideal da cidade de vocês. Como seria a cidade de São Paulo se vocês ganhassem a prefeitura? Valendo! A Câmara do Município Obrigado. 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 Dez minutos, prefeitos e prefeitas, está chegando o momento de apresentar o orçamento. Obrigado. 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 Quando vocês forem terminando, vão passando a limpo no mesmo papelzinho na coluna do lado. Certo. Obrigada. 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 Quem terminou, levanta a mão. Quem não terminou, já estava na hora. Valeu. Obrigada. 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 para a cada idade, não. Aí a gente acha que cada professor sabe a idade e o que ele vai adaptando. Ele foi desenhado especialmente para ensino médio, mas a gente trabalha com o fundamental. O Pedro trabalhou com a criança. Mas... Depende do professor, né? Mas aí isso a gente acha que é função do professor, do que conhece, do que está trabalhando. Podemos... Todo mundo acabou? Já? Quem quer começar explicando... Vocês que vão começar? A cidade ideal. São Paulo ideal. Vamos só fazer os principais. O que foi mais importante, o mais difícil, o que chamou a atenção? Ação, 10%. Assistência social, 7,8%. Previdência social, 3,7%. Direitos da cidadania, 3%. Habitação, 5%. O que mudou do outro para esse? Três grandes mudanças. Vocês deram o calote. Não, não. Auditoria. Auditoria nas contas públicas. Nós estamos organizando o orçamento. É, isso mesmo. E aí a cultura que todo mundo vai contra aumentou o orçamento. Só para entender. Vocês fizeram a auditoria e descobriram que na verdade não tinha dívida nenhuma. Não, está na auditoria lá. Tem um cara que falou essa não. Mas a auditoria, quando não viu o resultado... Ah, boa. E a auditoria leva tempo, mais de ano. É, a auditoria nas contas públicas. Então, é isso. Ótimo. E a cultura aumentou bastante. A cultura... A cultura é 5% aqui. Nós aumentamos a cultura. E aí, essas coisas que aumentaram, o dinheiro saiu da dívida pública. Então, isso. Porque tinha muito dinheiro no banco. Lá, você tudo, desde o prefeito, virar o seu nome e tal. Beleza. Quem mais? Outro grupo. Três principais mudanças. Discutimos e chegamos à conclusão de que o muito importante é mexer com o direito da cidadania. Porque, com o direito da cidadania, a gente constrói boas atividades na saúde, na educação, na cultura, no esporte, tudo. Então, a cidadania, nós consideramos que é um lugar que tem que ser mexido com urgência. Outra coisa, com esporte, turismo e cultura, a gente diminui o gasto da saúde. Aqui vai ficar bem baixinho. Quase nada. Certo? A parte de... Qual o que eu estou discutindo aqui agora? O legislativo também. O legislativo é baixo porque... O legislativo é uma função do pessoal quase que voluntária. diminui o tempo de trabalho deles, aumentar o trabalho dos conselhos participativos, para eles chegarem à comunidade. O conselho participativo não ganha nada, porque a comunidade... Então, com os conselhos participativos bem ativos, o legislativo diminui o trabalho deles. Pode trabalhar menos dias por semana e incluir, por exemplo, na parte de ciência e tecnologia. E os vereadores, vocês diminuem o salário deles, então? Com certeza. O salário deles que vão... São eles que vão aprovar esse orçamento. E todo benefício extra do... Auditoria? Nós vamos pagar... Auditoria? Zero um por cento. Zero vírgula um. Né? Zero vírgula um. A galera gosta de auditoria aqui, né? Nós temos que debater com a sociedade, cada item desses, e também explicar para eles o que é o conceito de cada um desses aqui. quando nós discutimos o direito da cidadania, eu perguntei, o que é cidadania? O que é de saúde? O que vai de saúde? Então, os três maiores ficou direito da cidadania, educação e saúde. E vocês cortaram do legislativo e da dívida. Isso. Ótimo. Outro grupo. Três principais mudanças. Não, não teve grandes mudanças. A gente só remanejou mesmo algumas questões aí. Até porque a gente fez a pesquisa do que já vinha anteriormente. Então, não dá para mudar da água para o vinho. Não somos mártires aqui. Mas a gente fez algumas mudanças não muito significativas, mas que a gente pensa que, por exemplo, principalmente na área social, a educação, é lógico, que acho que é aí que é onde a gente tem resultados mais consistentes. A educação aumentou para vocês? Não, não a educação em si, mas a gente trabalhou mais com lazer, com cultura, com direitos à cidadania, articulando essas áreas. Vocês cortaram de alguma pasta? Alguma coisa grande assim? Ah, sim. A gente tirou de legislativo, judiciário, administração, encarnes especiais, porque a gente vai fazer auditoria, é lógico, porque essa dívida já está mais do que paga. Para uma cidade como São Paulo, organização agrária e agricultura, que a gente tem uma pequena, muito pouca parcela de cultura familiar, de agricultura familiar, mas pensar também nas hortas comunitárias, por aí afora. Então, dá para investir nessa área. principalmente a habitação, o urbanismo está juntando, urbanismo, habitação, saneamento, que é essencial também para a sobrevivência. Muito bom. Todo mundo quer cortar o salário da galera. Sim, sem dúvida. Chega de Marajás. Não, não quero confusão, não. Esse grupo aí que cortou... Quem precisa de manutenção de gabinete é professor, não, vereador. Não, então. O cara tem 20 mil de salário, 20 mil de manutenção de gabinete. Ó, atenção. Vamos, vamos. Gente, só isso. Ordem. Esse grupo que zerou o orçamento para o legislativo, eu quero dizer que vocês acabaram com um dos poderes, porque aí, sem dinheiro, como é que a Câmara vai trabalhar junto com o Executivo para aprovar leis, para chamar audiência pública, para fiscalizar o Executivo? E, além de mais, eu também fico desesperada. Vocês fizeram isso em zerar, não é? Vamos ouvir o último grupo. Nós também não fizemos grandes alterações. Fala no microfone. Ah, você está com o microfone. Nós não fizemos grandes alterações. Gente, todo mundo olha só. Vamos ouvir a nossa colher. Fizemos também alguns remanejamentos que a gente achou que seria mais necessário. Como eles, a gente enxugou a máquina administrativa, tiramos bastante dela, colocamos bastante, aumentamos o saneamento básico, aumentamos a habitação também, assistência social, tiramos do legislativo, deixamos bem pouquinho, não, deixamos um pouquinho no judiciário, um pouquinho no legislativo, negociamos os encargos, também diminuímos os encargos, mas também deixamos ali uma reservinha. e a reserva de contingência, a gente também tirou bastante e também colocamos em direitos da cidadania, ou seja, não teve grandes mudanças. Foi mais remanejamento de verbas para as áreas sociais e de saneamento e habitação, que acho que é superimportante. E direito da cidadania também. E aí vocês tiraram... A saúde e a educação se mantiveram, também em um patamar alto, 20... Não, quanto que é? Aqui, 25%, que é o teto constitucional, a gente manteve isso daí. É isso. E aí vocês, só para eu entender direito, vocês tiraram principalmente de onde? Legislativo, Judiciário, encargos especiais, comunicação, e a máquina de administração. Legal. Isso daí. Está aqui, todo mundo tirou mais ou menos do mesmo. Muito bom. Antes da gente continuar na nossa conversa, vou ler aqui o real. Só um comentário que eu sempre gosto de fazer, é que não sei se vocês todos concordam com isso, porque é isso. Todo mundo cortou máquina pública em maior ou menor medida, que é uma agenda superliberal, e, enfim, bandeira do Partido Novo, fortemente aqui nessa casa e na política brasileira. não sei se todo mundo concordaria com essa mesma lógica, mas só para vocês pensarem, que vocês estão todos aqui fazendo vozes e coro com o que o Partido Novo hoje defende. É um partido. Chama. É um partido novo. Real. Vou falar aqui o real. Administração. Você está com a ordem aí? Vamos lá. Então, eu vou cantar o bingo aí para vocês. Número 1, legislativo. Quanto é que vocês colocaram? Diz aí. Não, o primeiro. Eu quero saber quanto vocês acham que é a cidade. Um vírgula... Ah, o primeiro. Espera aí. De cada vez... O grupo 1 era 1%. 2,2. 2. 8%. 1,72. Judiciário. Desculpa. 0,48. Desculpa, legislativo. 1,72. Essencial à justiça. Espera aí, espera aí, espera aí. Legislativo 1,72. Judiciário, 0,48. Essencial à justiça, 0. Administração. 0. 0. Administração. Quanto é que vocês colocaram? 10. 4. 10 e 10. Mantivemos 10. 2,02. 2,02. Defesa nacional, 0. Segurança pública, 1,07. Olha, a gente aproximou. Relações exteriores, 0. Assistência social, 2,62. Previdência social. Quanto é que vocês colocaram? 3,7. 7. 7. 8,6. Quase 20% do orçamento já está congelado aí. 6 vezes menos. Saúde. 18,12. Trabalho. 0,23. O grupo que colocou o teto, quanto que era o teto que vocês colocaram? Desculpa. 25, para a educação. É. O cálculo do teto, ele é feito sobre a arrecadação. Então, na hora que ele joga para o orçamento, é em cima da arrecadação e de imposto especificamente. Por isso que ele não fica exatamente 25, sacou? Ele é um cálculo para confundir mesmo. Falei trabalho agora, né? Foi. Não, calma, então. Educação. Educação. 20,23. Colocamos 23. 1,23. 20,23. 20,23. Cultura. 1,38. Colocamos 5. Direitos da cidadania. 0,3. Com 3. Urbanismo. 9,61. O que é esse? Urbanismo. 9,61. Habitação. Habitação. 3,03. Saneamento. 1,51. Gestão ambiental. 0,5. Ciência e tecnologia. 0. Agricultura. 0. Organização agrária. 0. Indústria. 0. Comércio e serviços. 0,19. Comunicações. 0,29. São aproximadamente 150 milhões de reais, gente. Cada quadradinho desse é muito dinheiro. Energia. Zero. Transporte. 7,96. Desporto e lazer. 0,7. Encargos especiais. A famigerada dívida pública. 9,38. Reserva de contingência. 0. Fala no microfone, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todos esses valores que você deixou que são zero, na verdade, são atribuições de outras esferas, ou não? Os valores... Bom, tem várias coisas. Alguns valores que eu falei que são zero é porque eles são 0,00000, não sei o que lá, 0,1%. Alguns deles... Por exemplo, energia. Energia não tem mesmo. Por quê? Porque geração de energia é federal, distribuição é estadual. Certo? E conta de luz não entra na rubrica de energia. Outras questões são mais subjetivas. Ciência e tecnologia. Tem municípios que tem. Outros que não tem, ou que não chamam dessa função. Agricultura, indústria. Você pegar no ABC inteiro, tem alto investimento em indústria. Que é um investimento do município para fortalecer a indústria. São Paulo não tem. Então, em alguns casos, sim. E outros casos, na verdade, saneamento. Por que saneamento é baixo? Porque é uma atribuição estadual, mais do que municipal. Apesar de ser, nesse caso, uma competência mista. E os dois podem fazer isso. Mas, no fundo, no fundo, esses nomes são só nomes e cabe ao município dar sentido a eles. Sabe? Esse é o orçamento que o prefeito, que o Haddad e a equipe dele propôs para 2017 e foi aprovado. E agora, esse ano, o Dória vai fazer a mesma coisa para 2018. O Dória está trabalhando com o orçamento que foi proposto pela equipe anterior. Mas é proposto pela equipe. E a Câmara aprova ou não. Só vou pedir que vocês falem no microfone, porque se não, no streaming, fica uma conversa de doido. Esse total aí é de 0, 0, 0, todos esses nomes de 0. Deu um total de 54 milhões? Somando tudo isso aqui, é um valor percentual. Então, ele dá... Eu tenho os valores reais aqui. Então, por exemplo, quando a gente está falando de previdência, a gente está falando de 10 bilhões. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de 11 bilhões. Certo? São valores altos. Percentualmente, a soma disso é todo o orçamento da cidade que está alocado, na verdade, que está reservado para ser gasto nessas funções. Então, quando você pega comunicação, por exemplo, essa função de orçamento vai aparecer em várias secretarias, em várias... Mas, quando tem uma ação de governo que tem a ver com comunicação, normalmente ou idealmente ela vai estar dentro dessa função. Certo? Então, esse dinheiro está aí e é uma das formas de categorizar o gasto público. Então, cada gasto público, a compra desse microfone, se você for descobrir lá, vai estar dentro, provavelmente, da função legislativa e dentro de legislativo, dentro de compra de materiais. Agora, ela estava perguntando como é que esse orçamento é feito. Eu queria perguntar o seguinte. São Paulo tem 32 prefeituras regionais. Antigamente, a gente chamava subprefeituras, né? Está certo? Teoricamente, se faz nas subprefeituras umas oficinas para levantar esses dados aqui. O que eu estou deduzindo agora. Correto? Muito bem. Mas, isto faz de conta que é feito, mas não é feito. É feito em uma salinha, naquela da noite, por alguns interesses de alguns vereadores. Outra pergunta, dúvida minha. O conceito de cada coisa. Porque a gente está vivendo e tem que entender o que é isso. Perguntei, por exemplo, o que se entende por urbanismo? Onde está a zeladoria? Zeladoria é um foco de problemas para toda a nossa cidade. Por quê? A atinge a saúde. Por quê? Não tem uma rua lá no pé de onde eu moro que se chama bica de pedra. Eles jogam tudo que tem sujeira, móveis, etc. Aí gira rato, gira enchente e outras coisas mais. Então, quando você entende o conceito de cada um dos 29 itens e discutido com a comunidade, a gente vai ter a consciência de colocar alguma coisa, o que é que isso responde naquele assunto. Mas dizer que o povo participa não é verdade. É brincadeira, porque eles não vão. E se vão, não entendem. Sabe por que não vai? Não vai porque não entende. A hora que você passa a entender, não faz muito tempo que eu estou entendendo muita coisa. Puxa, eu fico, o que é gestão ambiental? Pô, é muito importante. Gestão ambiental, o Natalinho, 0,5 é o real. Nós estamos com uma agenda 2030 para ser respondida e entregue ao mundo em 2030. O que é a agenda 2030? Quem sabe dela? Onde que eu compõe a agenda 2030? Em cada um desses itens aqui. Porque a agenda 2030 vai ser pensada e colocada em cada um desses itens aqui. São 17 objetivos, com 160 e poucas metas, assinados por 180 países, que é para resolver esse problema aqui. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil a sociedade de cobrar. Cobrar sem brigar com o prefeito. Não importa quem o prefeito é. Se é da A, B, C ou D, não importa. Eu vi uma pesquisa, outra, que eu fiquei encantada. Sabe o que é? Foi na Globo News, o Gabi entrevistou, da pesquisa, 80% não interessa se é A ou B. O que é que é resultado bons de igualdade na sociedade? Isso é muito bom. Porque tinha que entrar naquilo, super partidarismo. Saiu um, entra outro, entra outro, mas ainda com esse princípio, de que a gente quer uma coisa boa, não importa qual o partido. Entendeu? Mas cobrando isso aqui direitinho. Tá? Falei demais? Não. Falou algo importante. Inclusive, um dos motivos do jogo da política existir é a gente começar a aprender sobre essas coisas que a gente não sabe. A maior parte da população não tem a menor ideia nem da ordem de grandeza do orçamento. Eu, antes de fazer o jogo, também não sabia. E a gente não entende como o orçamento é feito, quem aprova, quem não aprova. Mas a gente só reclama. E aí, como é que a gente... Em princípio, pelo menos, o orçamento é participativo. E quem é que vai lá participar de verdade? Então, todas essas coisas que você falou, com fundamento, senão a gente só reclama... Olha, esse negócio, dentro da Agenda 2030, tem que cuidar da natureza de plantar árvores. Aí, lá no meu bairro, o pessoal corta árvore de noite, de madrugada, uns anos atrás. Agora já está um pouco mais educado. Aí me pediram, vamos plantar árvore? Tudo bem. Eu peguei e fui, em todas as suas, levantei 278 árvores que foram cortadas. Eu fui conversar com as famílias, se eles concordavam que nós replantássemos árvore na porta da casa dela. Eu recebi feedbacks assim. Eu gosto de árvore, tem a casa do vizinho. As baritacas me incomodam em dezembro. Cai folha no chão e fica suja a casa, a rua. Mas aquela folha é para ser recolhida e jogada em um lugar que tem terra. Porque ali, aquelas folhas geram húmulos. Ou seja, quando se desdobra o pensamento, a coisa fica mais clara. Não, tudo bem. A gente tem vontade de continuar falando muito e a gente gostaria de continuar aqui conversando muito. Mas o jogo tem um tempo e a gente quer experimentar mais uma dinâmica do jogo agora do legislativo. Porque o jogo, como a gente falou, ele é para simular os três poderes. Então esse é só um aperitivo do que é o executivo. E agora a gente vai fazer um aperitivo do que é o legislativo. Só para a gente começar a ter uma ideia do quão complexo que é todo esse sistema e também do poder que tem a gente fazer esse tipo de jogo para provocar esses questionamentos que a nossa amiga... Como é que é o seu nome? Maria Ismélia. Maria Ismélia acabou de levantar. Ah, beleza. Vamos fazer um agito aqui com o corpo para a gente acordar um pouquinho. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Aplausos com as cadeiras e todo mundo de pé. Vamos chacoalhar e entrar em outro orçamento executivo. Que depois vai ser aprovado aqui pelo legislativo. Vamos levantar, dar uma chacoalhadinha. Chacoalha os pés. Respira profundamente. Puxa o ar com vontade. Solta o ar. Solta toda essa... Deixa ir embora. Toda essa angústia do orçamento, não sei o que a gente queria. Para as pessoas não irem no orçamento participativo. Joga tudo isso para fora. Respira de novo. E solta o ar com bastante vontade. Levanta o braço. Manda o que já está fazendo. Lá em cima. Estica, estica, estica. Cresce. E solta. Mais uma vez. Levanta os braços lá para cima. Estica. E solta. Levanta o braço esquerdo. Estica ele lá em cima. Inclina o corpo para o lado direito. E respira profundamente. Sente o lado esquerdo crescer. As costelas se mexendo conforme a gente respira. E volta devagarinho. Dá uma chacoalhadinha no corpo. Sente um lado, sente o outro. Agora faz a mesma coisa com o braço direito. Levanta, eleva lá em cima. Inclina para o lado esquerdo. Sente de novo a respiração aqui do lado direito. As costelas crescendo. Aí volta. Todo mundo já cresceu. Os dois lados já ficaram iguais. Já está mais leve. Dá uma chacoalhadinha. Assim, ó. Joga tudo em aca fora. Energiza. Respira fundo de novo. E agora está todo mundo pronto para a outra parte. Valeu. Agora todo mundo senta de novo. É isso. A ideia do jogo da política. Esse exercício do executivo. Que a gente fez uma versão reduzida. Sem cabeça nem pé. A gente pegou só o miolinho dele. Normalmente é feito em três horas. Com mais tempo para a gente discutir. Com mais tempo para a gente conversar. Mas como é que a gente está fazendo um aperitivo. A ideia era um pouco trazer essa dinâmica. E trazer algumas reflexões para vocês. Agora, nesses últimos minutos aí. A gente tem mais meia hora mais ou menos de brincadeira. Eu queria propor para vocês o primeiro exercício do jogo do legislativo. Que é, putz, diametralmente oposto desse aí. Porque se esse a gente está tangibilizando. E falando desse mundo que a gente vive hoje. E da nossa realidade. Do nosso orçamento. E dos buracos da nossa rua. O primeiro exercício do legislativo é um exercício de imaginação. Então vocês, nesse mesmo grupo que vocês estavam. Mas dá até para fazer em grupos menores também. Se quiserem. Talvez seja melhor. Separa em grupos. Eu já separo vocês em grupo direitinho. Mas é o seguinte. O grupo agora. É o grupo constituinte. Vocês são os constituintes. De uma nova cidade. Uma cidade. Uma cidade-estado. Saca? Tipo grego. Então vocês vão definir as leis. E as regras de convivência. Dessa cidade que vocês estão morando. E que é uma cidade no mundo real. Uma cidade com problemas reais. E com condições reais. Mas é uma cidade que ainda está sem lei. Não tem lei nenhuma. Não tem constituição. Não tem nada. Pode tudo. E portanto vocês precisam criar as dez leis fundamentais dessa sociedade. Certo? Vocês precisam construir as leis. E a regra principal é tudo aquilo que não for proibido. Portanto está permitido. Certo? Então é isso. Vocês tem que construir as dez leis fundamentais da constituição da cidadezinha de vocês. da mini sociedade de vocês. Ok? Dez mandamentos? Pode ser. Não sei se dá a melhor sociedade. Mas vai dar uma sociedade. Mas a ideia é um pouco essa. É brincar de criar os mandamentos e as regras dessa sociedade. Certo? É isso. Não é um país. Ela é uma cidade. Mas é uma cidade independente. Certo? Valendo, vocês podem fazer nessas folhas de rascunho. Tem mais folhas de rascunho para quem precisar. E daqui a pouco eu passo com umas cartulinas para vocês escreverem bem grandão. Lembrando que é uma sociedade coletiva. Então não adianta você sair com as suas dez regras. Você precisa conversar com as outras pessoas. Quem tiver caneta e puder socializar, tem gente sem caneta. Não adianta você sair com as outras pessoas. Lembrem de dar um nome para a cidade de vocês. Batizem-na. Obrigada. Obrigado. 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 Olha, eu nem vou pensar muito, se eu ler aqui, sexto artigo, tem que cumprir o sexto artigo. Isso, vou abrir o sexto artigo da Constituição. Até a alimentação está lá. Isso, habitação, não pode morar na rua. Todo mundo tem que ter casa nesse bagulho. Na casa tem que ter escola. Tem cinco já. O que nós temos? Tem que ter educação. Na escola é do pré até a pós-graduação. É ensinamento público no bagulho. O direito da saúde, alimentação, vitória. Isso, o sexto da Constituição é o direito à saúde, alimentação. Habitação, assistência social, alimentação social, lazer. Não, ele é mesclado. Nesse artigo, ele quer pequeno, ele é mesclado. Segurança, coloque. Essa que eu vou ter, essa parte do artigo. Não, mas eu sei. Porque numa Constituição não tem palavras bobas. Então, são grupos que brigaram para isso entrar. É isso. Aí a gente coloca o artigo. E trabalho, trabalho também está. Então a gente coloca o artigo, lá que tem que ter isso aí, ó. Aqui ela está estesa no monte, não sei o que ela está estesa. É, tem já, seis. Faz, tem. Seis. Muita propriedade, por mais. Vocês mandaram um, não sei o que ela está. Então o que vai ser? Já pô, fechou, fechou. É isso. A parada é tudo. Então, nós vamos para as coisas comuns. A sociedade tem que ganhar no mundo. Só fala para você, se estiver com o mundo, não esqueça de não ir trabalhar, se não ir trabalhar. A sociedade é a mesma. Ai, meu Deus, que engraçado. Eu acho que daria para lá ler, viu, gente. Eu daria para lá ler. Vai lá. Ah, desde que vocês são fechados. Não, mas eu acho que é... Estamos juntos, o grupo tem coisas. O grupo está de comum a todo. Ó, reservação do livro. Certo. Ninguém com a aplicação. Certo. 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 Não tem renda mínima. Vamos deixar o chute de ser feliz. Todo, 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 todo cidadão com a gente está renda mínima. Não, gente, é sério. Vamos falar sério. Não é sério. É porque os estados lá fora já têm uma garra de direito aqui. Já, tá ligado? Já fala lá, já fala lá. Já entrou, né? Já entrou. Já entrou. Já entrou. Já entrou. Já entrou. Já entrou. A dignidade, né? Tem que falar. É, a gente só vai ter três perigos. É, eu vou fazer uma pergunta para você. Agora eu vou fazer como os usuários. Tem deveres. Tem deveres? Tem deveres. Não, mas é só... É, eu vou fazer um dever enorme. O dever. Qual é o dever desse problema? Ah, aqui é a nossa questão que estamos falando sobre o dever. Não. É deveres também. É. Não, eu odeio essa palavra. Mas o que é a pessoa tem mais direito do que o dever. Mas nem se fala que o povo tem respeito à liberdade. Primeiro almoço. Praticamente. Ah, isso é verdade. É, isso é verdade. É, isso é verdade. É verdade. Aí, o dever não tem que estar com uma palavra de dever. Perfeito. Ó, realmente. Não, mas por exemplo, o que vai definir o estado do lugar que a gente está? É isso, mais ou menos isso, né? É o cara do estado dali. Ele deve ter algum dever. Ou ele pode não pagar nenhum imposto. Porque o seu estado fornece essas coisas, quem fornece essas coisas? Então. Os direitos. Aí se fornece isso porquê? Porque todo o trabalho do estado, o trabalho, ele é coletivo. É não o trabalho do teu capitalismo. Então, a gente pode colocar isso, então, no início de contrar, né? É. É, eu te pergunto. A indústria, ela é coletiva. Não, mas a coisa do trabalho é a produção. Não, não, vamos ao tempo que estão usando muito oito, que é a economia solidária. Na base da economia solidária. Economia solidária? Isso. Pronto. Todo mundo vai... Quem acha que não ia trabalhar, você tem que trabalhar. Acordar oito horas, mas... Todo mundo vai trabalhar. No caso aqui seria cooperativo, então. Isso. Operativo. Pronto. Pronto. Agora, a gente vai falar sobre a economia solidária barra a equidade. Ah, a equidade? Na busca da equidade social. Aí, todo mundo tem que trabalhar desde as suas condições de possibilidade. No caso aqui, não tem privilégio. Não tem privilégio. Operativo e empreendedorismo. Está tanto tempo. É, tem direito. Já está tudo aí, já está tudo aí. É a mesma coisa. Já está tudo embutido aí. A gente tirou a fala do Reagan e do Milton Friedman, empreendedorismo, e estamos colocando solidária, que é mais fácil. E aí, quantos tem mais aí? Volta cinco anos. Economia solidária, seis e sete. Não tem? É, três e sete. O que falta aí, vocês acham? Vou pegar para todos os problemas da sociedade. Dá. Dá hora, isso. Dá hora. O que dá errado? Não pode ter político corrupto. Não, não é isso. A profissão de... Ou o cara é político, que isso aí é o que o cara faz no Uruguai. Ou o cara é político, se o cara quer ser empresário, ele tem que estar no mercado, ele tem que entrar no parlamento. É uma regra, é uma carreira política, ele não pode ser empresário, é uma separação. Porque aí, o problema do Brasil é que todos os políticos são empresários. Por isso que a gente se quer. Eles dependem de os planos que eles têm. Mas aí não daria certo, você não pode ser um político, mas eu sou bancário. Não, ou você vai para a política, ou você empresário. Você não dói. Então, no Uruguai, eles fizeram isso. É uma luta que o cara fala assim, você quer ganhar dinheiro, vai para o mercado, que todo mundo fala. E o parlamento fica para quem é político. Porque a discussão política é outras coisas. Aí ter esse político, ele é coletivo. Ele não tem a discussão do lucro. Então, é uma briga, mas a gente pode, que a gente se separa. Não, mas na nossa lógica, como nós pensamos, é difícil. Porque nós estamos falando isso, como que o mundo é isso? Mas isso existe no mundo. Só que lá a gente pode, na nossa lógica é isso. Só que no mundo inteiro, no Uruguai, o Mujica fez isso. Então, porque hoje você, se você quiser se candidatar, porque você é político, você é política, faz as relações. Se você fosse político, hoje, você só se candidata se você tiver dinheiro. Pobre, você não consegue ser eleito. O Brasil tirou esses políticos. Como é que ele é político? Como é que ele é político? Então, os caras trabalham só com a política, faz as relações dos direitos, etc. Porque é da coisa do parlamento, não tem lucro. Ele não pode ter um tipo formal. Ele não é um empresário. Dez minutos. O que é que não pode ser um político empresário? Simples assim. O empresário ir no parlamento, ele pode. O que é que não pode é ser um político empresário. Eu sei. Eu não estou falando que impede que o cara me tenha que fazer uma doação. Não, ele pode. Essa é outra fita. Isso, é outra fita. Isso pode. Isso pode. O que não pode é eu ser político. Igual o Dória. E o Dória está fazendo isso. O Dória é o empresário, só que ele é um político. E todas as empresas que ele está fazendo, ele está fazendo para aquele grupo lead. Ele vai beneficiar um grupo. Porque ele tem interesse, porque ele faz parte de um grupo. Agora, se ele é um político geral, ele não tem interesse. O interesse é todos. E aí, a política é pressão. Cada grupo formado vai dialogar. E aí, você cede a pressão. Todo político cede pressão. Se a sociedade pressionasse o Dória muito, ele não faria a metade do que ele faz. Ele vai beneficiar um grupo. Mas é uma luta. Não é simples. Eu só estou tentando entender a sua dúvida. Porque eu não entendi a sua dúvida. Não, é assim. Eu sou um político e não tenho nenhuma empresa. Isso. Eu faço parte de um grupo político no Araná. Isso. Certo? Adivina um fundo capitalista. Perfeito. Tem grandes consorberados. Certo. Aí, você fala que um deles chega e fala assim. Pega de campo. Algum desses polícias não tem nada a ver com o governo dele nem nada. Você fala assim. Eu vou depositar 10 milhões de sua conta. E aí, o que você está conseguindo aqui? O sistema lá não vai permitir. Então, isso que eu estou querendo entender. Como que o sistema não vai permitir? A população de propriedade privada. Não. O Brasil já mudou. No Brasil, já não pode. Nas eleições. No Brasil desse ano, nessas eleições agora, as próximas... Não pode ter investimento empresarial. Não pode. Não pode. Agora, o cara vai fazendo a corrupção é outra coisa. Corrupção é coisa escondida. Aí, o que eu acho que... E o político não pode interferir. Ah, não, não. Entendeu? Não, mas eu estava falando isso. Eu estava dizendo que era impossível, era blindado. Não, não, não. Eu estou falando que aquele blindado é o cara. Você é o político. Não. E aí, qual o seu interesse para mim? O seu interesse político é defender o país. Não, não. Não é defender o interesse de uma empresa tal. Agora, não tem como te blindar. Isso. Eu estava achando que o que eu estava falando, eu achei que esse mecanismo existia alguma blindagem. Não, não. Você só não pode ser. Não, não é isso. Você só não pode ser empresário. Você não pode ser empresário. Só que ele fala, ele... Mas isso não faz muito sentido. E o Mugica paga o preço por isso. Mas a gente está discutindo uma questão que não tem um fragmento. Se a gente já colocou o filho da propriedade privada... Não, tio, mas a gente tem que apresentar mais três leis aqui. Não achou ainda? Posso três, entendi. É, as empresas só... Que empresas? Não, não. Já vamos ter um filho da propriedade privada, não vai ter empresas. Tem, tem empresas ou o trabalho. O trabalho existe, mano. Pensa que a China é socialista e todo mundo compra o mercado dele de lá. É, as empresas são todas nacionais. É lei. Não pode ter estrangeira. Não pode ter estrangeira. Não, não tem como. Comércio externo. Não, não, mas não, não. O que que o... Como que ela não propõe os Estados Unidos agora? O Trump. O Trump. O que que ele faz? Ele vota e ele fala assim, ó... Os Estados Unidos temos que defender as empresas americanas. Aonde ela tiver... Mas é que eles estão... Aonde ela tiver, tem... São potência. São potência. Agora vamos pensar em... É isso, isso que a gente quer saber. Vamos pensar em grandes... Elas são potências, porque elas quebram... Então, os Estados Unidos defendem as empresas, igual a Friboi. Friboi lá nos Estados Unidos, os caras já... Aí os Estados Unidos exportam, eles não deixam mexer no mercado deles, só que eles querem isso no mercado dos outros. Vamos pensar em escala real. Vamos pensar em escala real. Vamos pensar em Venezuela. A empresa de... A empresa de Venezuela tem um grande... Não, está muito difícil de ver se tem muito questão errada. Não, é, vamos falar. Não, é, vamos pensar em escala. Petróleo, da Venezuela. A maior... É, a riqueza do que você pisa, da Venezuela, é o petróleo, certo? O maior comprador de petróleo da Venezuela é os Estados Unidos. O problema que a Venezuela tem, que a Venezuela, o que que é? Vamos responder ali. Eles querem pagar o preço, quem quer, ele não. Mas a Venezuela não dá o pé atrás. Não, que manda a questão de nós, é emprego estatal. Não, não... Mas a gente está tendo um recurso natural, que é uma potência no mercado. Certo. Agora, pensando em outras empresas, que todas as empresas... Então, todas as empresas vão ter comparações. Uma delas pode ter um expoente, beleza? Deve, de forma forte. O que eu acho muito complicado é que algumas empresas não vão ter... Não vão conseguir se manter normalmente no mercado. Não, primeiro que não vai ter um... A vaga no mercado é a outra. A gente está pensando dentro desse lugar, mas quando você pensa em um negócio globalizado, como é que funciona? Não, mas... Não, mas... Cinco minutos. Podem ir encaminhando as discussões para o fim. Eu sei que ainda não deu tempo de fazer a sociedade perfeita, mas vamos encerrando. Mas todas elas querem fazer contrato com o Estado, né? Você entende que todas elas querem... Qual é o maior contrato da... Então, mas qual que é o maior negócio do Bill Gates? Negociar com os países. Colocar o software dele no outro... Nasdo por outros países. Qual que eu faço? Não, mas não quero entender para você. Porque isso aí você pode falar sim ou não. Tem oito, aliás. Oito dólares faz um marketing tão pesado que você pensa que é isso. O problema é que é muito blá, 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 liga. Igual. Aí o cara pode ver todos os investimentos que vão privatizar. Vê se eles estão chamando você para privatizar. Ó, eu vou privatizar, mas você pode participar com o seu dinheiro aí. Vamos para o nosso... Tá assim que o dinheiro tem a gente reunindo. Gente, agora é sério, depois a gente leva o papo. Vamos finalizar aqui. Vamos lá. O que vocês sugerem? Transporte público. Não, eu acho que garante... Não, é que tem os direitos, não é? Esses direitos devem ser garantidos. Acho que o transporte entraria aí. Não, não entraria nesses direitos. Não, não entraria nesses direitos. Não, não entraria nesses direitos. É que é muito louco. Estão os conselhos na Constituição. Os conselhos são mais poderosos que os vereadores. Só que eles valorizam os conselhos. Inverte, né? Inverte a lógica. Os conselhos são muito fortes. Ah, transparência... Não, transparência. Eles falam transparência, mentira. Porque é tão transparente que você não sabe com quem está com o dinheiro dos bancos. Então, isso é participação. Não, não, não. Não, não. Não, não. Participação. Já na população, já na população, qualquer cidadão. Ele é estimulado a isso. Ah, vai. Agora vamos lá para o último. Qual o último? A gente faz comitês participativos. Através dos comitês participativos. O negócio vai ser quase um dia, meu irmão. Um país leninista, tá ligado? Não, mas a questão, eles colocam aqui a questão da equidade. Acho que... Eu não lembro onde é que a gente entrou ali. Mas é que é um tópico importante. A gente tem que promover a equidade dos cidadãos. Isso. Para estar iguais. Porque aí você tem uma disputa sincera. E a última? Porque isso já quebra, por exemplo, a questão dos bancos, dos cidadãos, de violação social. A entrada em um monte de lugar. E a última? Aí são os iguais que a gente usa o cachorro. Os animais agora. Você tem um dia que são animais. Isso. No meio ambiente. Foi meio ambiente. O tipo... Por que você pode colocar o cachorro no bagulho? Mas foi meio ambiente. Porque aí... Vai além dos animais. A preservação do meio ambiente. Ai, meu Deus. Mas com os animais, eu compro. Defensionia do meio ambiente. Isso. Mas acho que se tem que explicitar os animais, Não tem lugar para ficar, por exemplo, pode ter. Não pode ter cachorro não. Mas o meio ambiente entraria tudo. O que chama, né? Os grupos respeitam. É a ideia dela. É isso. Então, é que a gente está no meio ambiente. Está pronto. Ele é complexo. E ele... Sabe onde ele não entra? E tinha que entrar. Não entra na universidade. Não entra em escola. Não é. E esses debates que eu estou falando aqui, Aqui mesmo. Não fica com força. A pessoa que vai pegar esse tipo de informação, Ela não vai sair com isso. Agora, se a sociedade debatesse isso, Aí se nós teremos o outro país. Porque a gente tem que estar com o seu complexo. É muito... Os caras ficam muito nas falas de... Não, isso não dá certo. Não sei o que lá. Igual. É muito louco. A Coreia do... A internet ajuda muito você tirar muita... Como se fala? Muitas máscaras no seu olhar. A Coreia do Norte. Não. Não, tudo bem. Mas só que tem críticas muito caixas na Coreia do Norte. É muito louco. Você não tem a internet. Então, você tem... Você não vai morar na rua, não. O cara vai fazer casa para você morar. E aí a casa não é sua. Você sai aí para outro. Mas para garantir a população nunca ficar na rua. Aí tem uma palavra que é muito pesada que eles usam. Eles falam o que eu adivino em relação. O que eles falam de adivino em relação? Comida. E você vê fotos, vê as máscaras. Todo mundo forte. Aí é a mesma coisa pegar a nossa comida. Para ser a ração. Aqui no Brasil, está na Corte de Garantia e Alimentação. As pessoas não comem aqui no Brasil. Aqui não tem acesso a tal da ração que eles falam. Então, eles pegam palavras muito pesadas para ficar pejorativo. Agora, o que a gente não pode pensar? Ah, o sistema ideal. Não é isso também. O ser humano sempre vai ter uns conflitos que estão certo e errado. Mas tem coisas que me pagam, liga. Cuba que falou para caramba. Olha, tem remédio aqui no Brasil que custa R$100. Ah, R$100. Tem mais caro, liga. Você vai em Cuba, você vai pagar R$0,12. Aí você fala, agora tem outros problemas. E aí tem os embargos no capital também. Não, mas só que são 10, 20 países comunistas. Contra os 50 mil que passar, você não vai negociar. Se você começa a fabricar esses chaves aqui. O seu maior cliente é cubano. Você não pode vender para Cuba. Porque os Estados Unidos não deixa. Isso é a real do mundo. É uma abominação. Por isso que é um país próprio. Como é que o mundo globalizado, você fala assim, qualquer relação comercial que você tiver com esse país, você não vai ter mais que nenhum outro do mundo. E o Brasil é a mesma coisa. E mesmo assim, esse país consegue ser tipo, até melhor medicina do mundo, consegue ser tipo, melhor educação. Os caras conseguem ser tipo, não é um povo alienado. Porra, mano. Agora, mas o Brasil é a mesma coisa. Mas é uma coisa assim. É um disco que você fica forte. Terminaram? Já. Acaba sempre a escolha. Todo mundo terminou? Ah, mas já dá para discutir. Já dá para fazer a conversa. Quem quer começar apresentando a Constituição? Vem aqui na frente. Fala o nome da cidade. Pessoal, a gente vai começar a ouvir as constituições que vocês criaram para essa cidade perfeita, idealizada, onde todos nós queremos morar. Não, a cidade que vocês inventaram. Vocês não deram um nome para a cidade? Boa noite a todos. As leis do legislativo. A nossa cidade aqui, Santa Catarina. Primeiro, fim da propriedade privada. Segundo, respeito à diversidade. Terceiro, tributação das riquezas. Quarto, preservação do meio ambiente. Quinto, direito à habitação. Sexto, direitos da educação, cultura e lazer. Agora é o sexto, não é? Economia solidária, barra equidade. Sétimo, empresas nacionais para evitar privatizações. Oitavo, transporte público gratuito para a população. O nono, participação da população nos orçamentos públicos através dos comitês participativos. E a última, a décima, defensoria dos animais. Muito obrigada. Próximo grupo. Quem mais vai vir aqui apresentar a Constituição? A gente tem mais quantos grupos? Um, dois, três, quatro, cinco? Quem vem? Pode ser daqui mesmo? Pode. Mas fica de pé, que a gente consegue ouvir melhor. Ah, não dá, né? Aí não dá para ficar de pé. Vem aqui. Assim todo mundo te vê. Ela está passando a limpa aqui. Eu já vou aí na frente. Então, pode passar a vez. Então, outro grupo. Oi. O nome da nossa cidade é Nova Brasil. Bom, o primeiro é o princípio da não-agressão que a gente botou. Então, nem a sociedade nem a polícia é armada. Enfim, é a primeira. O segundo é o direito ao acesso à propriedade privada, de maneira igualitária para todo mundo. O terceiro é a educação pública e gratuita em todos os níveis, com educação cívica obrigatória. Então, a gente pensou nesse terceiro para que as pessoas conhecessem o sistema e não que elas fossem... Enfim, que elas pudessem conhecer o sistema e pudessem questioná-lo também. O quarto é saúde pública e gratuita para todo mundo. Quinto, acesso à cultura, esporte e lazer. O sexto foi economia baseada no equilíbrio. É isso, né? O sétimo é não-privatização de bens públicos. Então, tantos minerais, a água, o petróleo, seria tudo do Estado. O oitavo é carga horária máxima de seis horas diárias no trabalho. A gente pensou nesse mais, tanto para gerar mais emprego, também para ter menos desigualdade nesse. O nono é princípio da igualdade para todo mundo. Então, a gente pensou nesse na forma de não discriminação de raça, nem de gênero. E o décimo é o princípio da sustentabilidade. Bom, foi essa nossa cidade que a gente criou. Quem vem agora? O próximo prefeito-presidente. Presidente, prefeito. Bom, boa noite a todos e todas. Antes de falar os nossos mandamentos, foi um exercício bem interessante de se fazer. E foi muito difícil. A gente não conseguiu terminar às dez. E o nome da nossa cidade é Utópolis. Então, até para você pensar uma utopia é difícil. Bom, primeiro, convivência pacífica sem violência com respeito a diferenças. Segundo, que o meio ambiente seja respeitado tanto quanto o ser humano e animais. Na exploração a meio ambiente, animais e humanos. Esse é o dois. O três. Relações comunitárias, colaborativas e trocas de trocas e cooperativas. Número quatro, reciclagem e compostagem dos resíduos. Número cinco, direito à alimentação, saúde, felicidade, qualidade de vida e cidadania. Número seis, gestão coletiva dos problemas e decisões conjuntas. E número sete, todos têm os mesmos direitos e deveres. A gente, na verdade, não pensou necessariamente em uma sociedade urbana, como São Paulo e tudo mais. A gente foi, de fato, pensando no que seria o ideal para todo ou qualquer ser humano. E essa que foi a dificuldade, porque também é difícil você construir um consenso nesse sentido. Cada um tem o seu tipo ideal de sociedade. E esse conflito é muito positivo. Não ver o conflito como uma coisa negativa que acaba dando uma qualidade para o debate. Vem cá, que aí todo mundo vê, escuta melhor. Eu estou um pouco debilitada da saúde, eu queria ficar lá. O nome da cidade é Vamos Sonhar. O primeiro é o direito à habitação e moradia. Segundo, educação cidadã, Incluindo participação nas questões políticas, gênero, racial, idoso e acessibilidade, inclusive. Três, direito à saúde. Uma saúde que inclua psicologia, educação emocional, direito à alimentação nutritiva. Quatro, transporte de qualidade e gratuito para a população. Cinco, cultura, incluindo biblioteca, educação musical, reforço escolar para as crianças e todas as artes. Sexto, meio ambiente, direito ao meio ambiente e à proteção da cidade. Sétimo, educação integral. A começar por creche para todos e todas as crianças, com educação musical, reforço escolar e mais a capacitação, além do conteúdo que é conhecido no ensino fundamental, fundamental 2 e ensino médio. Ciência e tecnologia é o oitavo. O nono, trabalho e economia, com salário igualitário para todas as profissões. E o décimo, todo cidadão e cidadã tem direito ao lazer. Boa noite. A nossa cidade é o faroeste brasileiro. Na verdade, é muito difícil, porque é uma cidadezinha que está começando do nada, então é muito difícil também julgar as prioridades. Mas eu me lembrei da pirâmide de Maslow, porque acho que a pirâmide de Maslow nos ensinou muito na escola e temos que seguir as necessidades básicas para o ser humano se manter vivo. E aí as outras prioridades a gente vai colocando mais ao topo da pirâmide. Então, nós colocamos assim. Primeiro, uma lei orgânica de garantia básica de sobrevivência, saúde, alimentação e moradia. Segundo, segurança pública, obrigatoriamente, está na necessidade básica. Terceiro, colocamos lei do conhecimento, educação, cultura e lazer. Porque se os jovens não têm essas três questões, aí entra a questão do envolvimento com bebidas, drogas e outras coisas. Então, consideramos uma grande prioridade nos dias de hoje. Lei de direito à vida, direito ao seu corpo, religião, direito à escolha. Direito, quinto, direito às propriedades. Função social está acima do direito individual da propriedade. Sexto, criação de um conselho administrativo. Então, a princípio, colocaríamos os moradores e convidaríamos, por exemplo, gestores das cidades vizinhas, parlamentares, para participar do início dessa cidade, desse faroeste brasileiro. Porque começando da estaca zero mesmo. Sétimo, para alteração das leis, deveriam ter, obrigatoriamente, 51% da aprovação da população. Então, é o que nós falamos, acho que na primeira aula, né? Da democracia participativa mesmo. Oitavo, direito ao transporte público. É assim, transporte público ficaria mais ao topo da pirâmide. Porque, assim, mesmo que não haja transporte público, o cidadão, ele não vai morrer naquela cidade pequena. Ele vai pegar a bicicleta, vai subir no burrico, ele vai dar um jeito, ele vai chegar a algum lugar. Então, ele vai se manter vivo, ele vai a pé mesmo. Mas, transporte público, claro que é necessário. Nono, preservação do meio ambiente, saneamento básico. O saneamento básico, claro que é uma questão de saúde pública, mas, a princípio, eles não fariam o saneamento básico. Isso é uma realidade. Em São Paulo, que é uma cidade de quantos anos, a maior cidade da América Latina, a periferia é uma vergonha, as criancinhas pisando naquela água de esgoto. Então, imagina, numa cidade que está começando agora. E décimo, lei de incentivo comercial. Então, uma cidade que está começando, como é que a gente vai fazer o incentivo comercial? com as cidades vizinhas, fazer taxas especiais com um grupo de cidades, e começar a girar o negócio para acontecer. Então, seria essa a nossa proposta. Tem mais algum grupo? Tem um lá no fundo, não é? Tem. Boa noite. O nome da nossa cidade é Aquisim. Regra 1. É dever do cidadão manter limpas as áreas públicas e a cidade fornecerá meios de coleta seletiva a todos os cidadãos. 2. É dever da cidade manter a acessibilidade em vias públicas com pisos adequados. 3. É dever da cidade manter todas as suas ruas em bom estado e transporte público gratuito para todos. 4. Todo cidadão deverá tolerar as diferenças sociais, religiosas, políticas, étnicas e de orientações de gênero. 5. É dever da cidade oferecer educação de qualidade com meios de avaliação eficientes pautados no aprendizado dos alunos. 6. É responsabilidade de todas as famílias acompanharem o rendimento da criança e do adolescente. 7. A saúde pública, gerenciada pelo poder público, deverá ser utilizada por todos os cidadãos e todos os servidores públicos. Sem exceção. 8. É dever da cidade oferecer meios de lazer e cultura de qualidade para todos os cidadãos. 9. É dever da cidade tributar apenas o comércio. Era isso. Era mais ou menos isso. 10. É dever da cidade incentivar formas de economia autossustentável. 10. Tem que ficar verdinho. Só explicando esse item da minha colega obrigadora a tributação principal da cidade vai ser em relação a a possibilidade de todo item comercializado não durante a produção desse item mas só na fase final do processo industrial desse item então a cidade incentivaria tanto a empresa quanto o artesanato a você a realizar e a tributação seria só depois do começo do que foi realizado para garantir também o custo dessa produção e gerar poder gerar maior demanda para o trabalho é isso maravilha gente são nove e muitos nove e quarenta e cinco a atividade estava prevista para ir até nove e meia a gente já está se estendendo é é um pouco isso o jogo do do legislativo se desdobra a partir daí na verdade a gente troca as constituições e cada grupo tem que fazer um esquete de teatro para problematizar a constituição do amiguinho mas num grupo grande como esse a gente ia ficar aqui fácil até a meia-noite para fazer essa etapa espero que vocês tenham curtido a ideia era trazer um pouco das mecânicas do jogo da política eu queria só fazer uma ressalva e não tomem isso como ofensa pessoal mas esse jogo foi pensado para jogar com criança e as crianças são muito melhores que vocês na hora de criar novas não tem uma coisa nós adultos de maneira geral temos muita dificuldade de imaginar outros mundos possíveis sabe então é isso você tem uma constituição que reduz a carga de horas de trabalho mas você não tem uma constituição que fala assim a gente trabalha que coisa né nada a ver isso aí na minha cidade ninguém trabalha porque o trabalho é um jeito de ordenar produção que não faz sentido para as pessoas então a gente tem um monte de vícios né e de coisas que a gente fica repetindo mesmo quando o exercício cria tudo de novo a gente cria baseado naquilo que a gente vê e vivencia corrigindo os males sabe e quando a gente faz com criança não eles não estão muito preocupados com essas coisas então eles conseguem pensar uma sociedade muito mais muito mais revolucionária né mas é isso queria agradecer a presença de todos os contatos estão ali a Adê colocou para quem quiser falar com a gente continuar jogando e brincando é isso dizer que estamos aí agradecer muito pelo tempo de todos obrigada obrigada o jogo ele está disponível para download gratuito lá no nosso site e ali tem a nossa página no facebook para vocês curtirem e seguir o que a gente está fazendo e o e-mail para vocês conversarem com a gente também tá bom e obrigada gente só queria primeiro agradecer a vocês o jogo foi super legal acho que deu uma amostra do que dá para a gente fazer mais vezes e expandir isso agradecer a vocês pela presença nesse dia super frio e nessa noite e lembrá-los que na quarta-feira tem o pessoal da Brava que vai ser um jogo de aplicativo e vai ser lá no plenarinho tá bom obrigada gente tchau galera do streaming foi um prazer ter vocês aqui com a gente